Qual foi o seu sentimento de participar de um novo vídeo? Olha só um pouquinho da história. Olha só um pouco do carro. Vamos mostrar o que você jogou. Ah, foi muito bonito. Não sei se eu falo isso pra você, mas eu acho que o carro era muito legal. O carro, cinco, seis segundos embarrava, andava muito mais, não embarguei. Era um carro de comida mesmo. Esse era um carro de oval adaptável para tudo isso. Era um carro de 2003. Outro era um carro do ano. Com muita potência, mototurro, muita dificilidade. Muitos legais, cidades legais. A lágrima é que eles foram feitos de impacto global e estão adaptados para andar. Isso tá visto. Esse Panos, ele foi feito pra pista mista. Ele poderia andar em oval? Não. Tem que só pra mim. Claro que poderia adaptar. Tem que só pra mim. Você participou de um jogador de conforme isso. São os dois. Você colocou cinco jogadores de carros diferentes. O Lola de 2001, que era um carro diferente quando você chegou. Em 2002, a Lola fez outro carro. Que foi da 2006. O Panos, em 2007. O GeForce, das suas três, foi o melhor do carro que entra. Em 2002, o Bavara que você conduziu em 2008. Onde iniciou o piloteste? Qual? Você já acabou de dizer que foi o Panos. O melhor do carro. Não. O melhor carro é o Lola. Aquele Lola, que carro que você tava. Aquele caráter era bom. O Bavara que era legal. É difícil falar com as crianças. O Lola era o melhor carro que você fez. Era um carro que foi feito. Numa época, você tava disputando contra a Rina. De conta suíte. Mas o Panos é um carro que sempre era bom. O Lola é um carro. O Lola é um carro. Pra época, bem legal. Um era em 2002. O outro era em 2007. Em 2009, se você classificou o carro da Contas para M500. Mas não correu. Você esperava que o Lola fosse um carro. O Lola fosse um carro que não fosse um carro. Ou uma expressão com o Eric de Picoules, certeza. Eu não esperava que o Tandilene não ia ficar. Então, eu não esperava. Mas eu não sei se eu não tinha notou tudo isso. Eu nem entendi. Sabe? Que a gente há de tudo correr. Mas eu acho que... O que eu falei? Pelo menos o Eric me deu uma chance. Porque eu tava lá duas semanas. Batendo a porta de duas equipes. Pra arrumar um lugar pra andar. Sabendo que eu era melhor que o Maurício. Pelo menos ele me deu uma chance. Não deu certo. Eu correria. Mas ele me deu uma chance. E a sua parte... Exatamente. É a mesma coisa assim. É. Chegou 2010. O Tandilene pagou, entre aspas, essa dívida aqui com você. Isso também já era esperada? Ou foi uma das atividades mais legais que a gente viu no automobilismo nos últimos tempos? E como que aquele carro da Feste... Você chegou assim, tanto o Tandilene como o seu carro... Tava, parece que era assim. No momento de fora tava... Muito bem. Ó, eu acho que... O Tandilene foi um cara legal. Mas eu acho que todos os outros, estavam na equipe também. A gente teve um nome que foi ABD, mas foi do Tandilene. Eu sei, foi um cara super legal. mas foi um cara de marketing, que trabalhava com o Thaliana na época, entendeu? Então o cara foi bem legal esse cara, no fim, de me chamar e de acreditar em mim, entendeu? Que ele é um dos donos dando aqui. Então eu acho que... Eu acho que... Eu acho que foi legal... Com a pena que foi aqui pra quem me recrutava, senão... Eu ia brigar com a porta pra mim. O cara era bom e eu acho que... E eu estando lá durante o mês inteiro, como experiência, ajudou a equipe. Ajudei o Tagliani a... Não fazer besteira. Então o cara foi... O cara foi... O cara foi guiado também. A passagem do Bruno, porque ela na fórmula índice se enterrou nesse último mês de maio, porque a Nápoles, ou ainda... Você sonha ou pensa em voltar pro futuro? Não... Eu quero voltar. Eu tenho a minha turnê o seguinte... Enquanto no Egito... E continuar ganhando corrida... Eu posso andar na fórmula índice. Porque foi uma competência de equipe em 2002. Pode andar na hora do cara. Não vou falar que eu sou o melhor que ele. É o maior que ele. E quando o campeão não passa não. É o maior que ele passa no fórmula. Tem dois anos atrás. E eu falei que tipo também... Sabe? Os caras que se tornam... É... O Ipala... Ele andava de... De... Austrália. E o Edson Pony a gente batia na roda lá. Né? Então eu tenho certeza que... Eu não sou o melhor, mas também não sou o pior que ele. Eu tenho capacidade de andar. Também no nível. Só que... Foi um acidente, né? Que ele é um caminho de barrasco. Foi... Não tão bom. Deu bom. Eu não sei se aconteceram. Eu não sei se você quer ir. Eu esqueci. Eu esqueci. Mas uma questão. Todas aqui que chegam e ligaram. Eu dou uma. Eu estou mal. Eu sou mal na grana. Eu sou mal na grana. Eu tenho o Edson Pony. Eu tenho... Também... O Edson Pony sempre fala pro Vivo. Sabe? Os caras querem o amor, mas quem tem dinheiro? Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. E essas... Não dão muita chance. 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 Na corrida de São Paulo existiu alguma chance? Não existiu. Eu estava conversando por vários equipes. Mas... Não dão. Não dão. Não dão. No final, só dão. Só dão. Aí... Acabou que... No final das equipes não estão sem dinheiro. Se você tem 10 minutos que não correm sem levar dinheiro. Os outros todos ganham dinheiro. Um ou três tem que armar dinheiro senão que não correm. Então eles começaram a esperar que eu... Eu até sentei. Mas eu... Eu acho que... Eu não sou tão bom nessa área. Eu sou melhor na área de guiar. Eu acho que estou desacostumado. Depois de tantos anos. De ser contratado. Como diz o Cristiano. A Cristiano não entrou na nossa cabeça. O que é, issoруп, eu acho que pegamos em lugar. Mas eu vou encontrar em lugar ao esquecer de сделать. Mas é um agoíro... Mas ela não tem mais umanmo... Enquanto a farrei uma pessoa aí! Eu sou bem feliz! Obrigado.